Os barcos enfeitados na Bahia A malta não vai parar A banda já está preparada E toda a rapaziada já está pronta para dançar Venham hoje à festa na freguesia Fila harmónicas e cantoria Venham cantar e dançar Venham, tragam boa disposição Pois é do fundo do coração Tudo o que temos para dar Venham, temos as portas abertas E as ruas estão refletas De amigos para vos abraçar As ruas estão todas iluminadas E o reflexo da luz enfeita ao mar Janelas com flores enfeitadas As colchas penduradas brilhando ao luar Venham hoje à festa na freguesia Venham hoje à festa na freguesia Fila harmónicas e cantoria Venham cantar e dançar Venham, tragam boa disposição Pois é do fundo do coração Tudo o que temos para dar Venham, temos as portas abertas E as ruas estão refletas E as ruas estão refletas De amigos para vos abraçar E as ruas estão refletas Obrigada 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 Obrigada